Olá pessoal, mais um vídeo no canal iPhone XS Max Bloqueio de iCloud Aqui ó, tá com iCloud Não remove, se for em finalizar A sessão, pede a senha E o cliente esqueceu a senha Do iCloud A senha de tela lembrava, mas a do iCloud não Se formatar o aparelho No 3U Tools, do jeito que ele tá aqui Do jeito que ele tá com iCloud Dentro, ativado, modo buscar ativado Ele vai, quando ele ligar Quando terminar de formatar, que ele ligar Ele vai ficar bloqueado No proprietário Aí tem que passar na iRemoval Pro É um preço bem salgado Então O único método que tem Com o preço mais razoável É fazer na ferramenta Lizard O Open Menu Open Menu Pela ferramenta Lizard Essa é a ferramenta aí, pessoal Como é que nós vamos fazer? Primeiro de tudo Primeiro de tudo Nós vamos Limpar o aparelho Limpar como? Desinstalar aplicativo Apagar foto Diminuir o armazenamento Pra que fique o espaço maior Para quando for fazer o backup Fazer o backup mais rápido Porque tem que fazer um backup Quanto mais arquivo tiver dentro do aparelho Tiver dentro do aparelho Mais tempo Mais tempo vai demorar Pra fazer o backup Tá? Esse aqui o espaço dele não tá bem pequeno não Tá? Meio grande Então o backup vai demorar um pouco Então você diminui É o armazenamento Desinstalar o aplicativo Que tiver Que der pra desinstalar Apagar foto Vídeo Apaga o que der pra apagar Pronto Feito isso O que vocês vão fazer? Vão ver se o aparelho é compatível Pra fazer Open Menu Ou não Como é que vai saber? Primeiro vocês vão É É Ver o armazenamento do iCloud Se tá carregando Vem aqui ó O armazenamento do iPhone Carregou a barrinha Já é um bom sinal Vocês vão no iCloud Vão na opção iCloud Aqui ó E vão procurar por Game Center Vão desativar o Game Center Desativa ele Vamos esperar Desativa o Game Center Tá demorando um pouco O Game Center tem que desativar e ativar Ele vai desativar É normal ele desativar Mas na hora de ativar Se ele pedir a cena E não ativar Não é compatível Não precisa nem tentar fazer Nem tentar fazer Esse método De Open Menu Deixa eu fechar aqui Não pode demorar assim Game Center Aí vão ativar novamente Aqui ó Na hora de ativar Se ele não ativar Se ele não ativar Pedir a cena do iCloud O aparelho não é compatível Pode parar de assistir o vídeo Porque não dá certo Vamos esperar Lembrando pessoal Outra coisa O aparelho tá desconectado da internet O aparelho tem que tá conectado Aqui ó Por isso que tá demorando Pra ativar e desativar Esse aqui foi meu erro Aqui ó Vou ativar ele aqui Se ele não ativar Não é compatível No meu caso aqui Ele ativou Ativou normal Se o de vocês não ativar Lembrando Tem que tá conectado na internet Mas vai chegar Um certo ponto Que o aparelho tem que ficar No modo avião Sem internet Pronto Apagou Apagou Os aplicativos Apagou foto Vídeo Diminuiu o espaço Vai ver se o carregamento Do iPhone tá Tá carregando Depois vai desativar E ativar O Game Center Feito isso Pronto O aparelho é compatível Vão registrar o aparelho Na Lizard Não é seed Nem é serial É o iCloud No meu caso aqui É esse iCloud aqui Arroba até Gmail.com Tem uns que é iCloud.com Mas esse aqui é Gmail Tá Vamos fazer o registro No servidor Ou aqui No site da Lizard Tá Ou aqui no site da Lizard Pronto Resistou o aparelho Aí vocês vão fazer De novo o procedimento Aqui ó De novo Vai no iCloud iCloud Desativa Game Center Ativa Game Center Volta lá Vai no modo avião Coloca o aparelho no modo avião Desliga a internet E deixa o aparelho Sem conexão com a internet Aí vem aqui na ferramenta Aparelho sem conexão Primeira opção Que é backup Espera Clique em acerto Espera aqui ó Place white Espera Ele vai fazer o backup Aqui pode demorar Se o armazenamento de vocês For grande Vai demorar um pouco Para fazer backup Vou deixar o link do grupo Vou deixar o link Do nosso servidor de atacado Vou deixar o link Do site da Lizard Grupo do WhatsApp Lembrando que é um grupo fechado Quem quiser entrar Pode entrar Mas é fechado Lá Não tem como Vocês acessar Por que nós fizemos Porque antigamente Nós tinha E o pessoal Estava levando muito golpe Ali no PV Outras pessoas chamando Dizendo que desbloqueava iPhone 16 E tal E os clientes Acabavam caindo Num golpe E outras pessoas também Que ficavam mandando Outros links De outros grupos Aí nós resolvemos Acabar com isso aí Tá Então Só ver as nossas postagens Olha aqui O backup já foi feito No meu caso aqui Foi rápido Mas um de vocês Pode ser demorado Aí vocês veem aqui FM off Ó FM off E espera Vai travar um pouquinho Vai ficar demorado E o aparelho Tem que estar Sem estar conectado Na internet Veja bem o vídeo O aparelho Tem que estar Sem conexão Com a internet Não ativa a internet Quando o aparelho Ficar off Quando ele ficar off Vocês vão formatar ele Sem conectar ele Na internet Porque ele ficou off Vocês conectam na internet Ele já fica on novamente E espera Foi a segunda opção Vamos esperar Dar a resposta Aqui de sucesso Vamos esperar Demora um pouquinho Aqui mesmo Aqui mesmo Está lendo o backup Para fazer a remoção Do iCloud Esperar Pronto Deu sucesso XS Max ICloud Vou aqui no 3U Tools Pegar o serial Novamente Vou tentar confirmar Para ver se esse aparelho Foi mesmo removido Do iCode Olha que ele ainda Está ativado Aqui Vou atualizar a página Vou colar Colar o serial Novamente Aí dentro E vou Verificar Já deu desligado Já deu desligado Não conecta mais O aparelho na internet Vem aqui Nessa opção Aqui de site Aqui para fazer Duas checagens Vamos fazer logo Duas Para ver Porque como A checagem grátis Pode ser que Deu algum erro Ó Ó Off também Pronto Aqui eu posso Posso formatar O aparelho sem medo Vocês já podem formatar Não conecta O aparelho na internet Não conecta Pode ver Que ele está No modo avião Modo avião Sem conexão Com a internet Vamos formatar No 3U Tools Sem conexão Com a internet Segundo a opção Do 3U Tools Aqui Que é a opção De formatação E flash E flash Então pessoal Foi isso aí Que vocês viram Acesse nosso grupo Vou deixar o link Da ferramenta Para vocês baixarem A ferramenta Porque esse procedimento Aqui vai demorar Um pouco Mas mesmo assim Eu vou pausar O vídeo Aqui um pouco Para vocês Verem no final Quando tiver Ou não Não vou pausar Todos sabem Quem entende De iCloud Então o próximo passo É só formatar O aparelho Conectar O aparelho Na internet Depois que ele Do aparelho O iCloud Do antigo dono Quando a gente Ainda dá para ver Aqui Mas é só conectar Na internet Conecto na internet Conecto na internet O aparelho Antigo dono Não Ainda é o mesmo Dono Nesse aqui Porque ela mesmo Esqueceu o aparelho Esqueceu a senha Comprou um novo E quer vender Esse aqui Porém não sabia Mais o iCloud Conectar Nessa rede Aqui Que eu ativei No notebook Só para Ver para vocês Como é que configura Porque tem Tem gente Que vai configurar E tenta adicionar Um iCloud Aqui Quando está Configurando o aparelho Não é assim Primeiro Quem tem conhecimento Vai normal Mas quem não tem Pode ir logo lá Para a área de aplicativo Área de trabalho Aí lá Vocês vão Trabalhar E fazer um iCloud Aqui ó Ativando o iPhone Vamos esperar aqui Para ver Aqui demora Um pedacinho Na ativação Depois de conectado Na internet Aí ó Aqui já foi Continua Configurar Para mim Configurar Mais tarde Opções De código Não colocar código Não usar código Não transferir Nada Esqueceu A senha Ou não tem NIDAPL Vocês clicam Nela Configurar Depois nos ajustes Não usar Aceita Continua Agora não Ativar aqui Podia deixar Para mais tarde Também Configurar Depois nos ajustes Configurar Depois nos ajustes Continua Não compartilhar Continua E desliza Assim ó Aparelho desbloqueado E desliza Termina Segura Segura Vamos lá Você está